Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais Piu, piu, piu O pássaro a cantar O porco a grunhir O burro a zorrar O mosquito a zumbir Piu, piu, piu O pássaro a cantar O porco a grunhir O burro a zorrar O mosquito a zumbir Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais Aum, aum, aum Está o cão a ladrar Mu, a vaca a mugir Miau, miau O gato a miar Rá O leão está a rugir Au, au, au O cão está a ladrar Mu, a vaca a mugir Miau, miau O gato a miar Rá O leão está a rugir Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais Estas são vozes de animais E querem saber Há muitas, muitas mais E querem saber Mew Mew M Ás Mó Má Mó Mã M Mã M asc M Obrigado.